o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui mano chegando outras a visão de ficar aí né hoje dia oito de fevereiro todo nesse vídeo aqui pela madrugada para trazer a novidade que chegou aqui no mundo do free fire né mano que é o novo diamante Royale não será que tá bacana deixa eu ativar aqui o som daqui do a tarde ativar tá agora sim agora vamos lá vamos lá vamos ver aqui então o novo diamante aqui nós vamos ver banho aqui primeiro primeiro é o aqui é o banner da a grosa da incubadora que eu gravei o vídeo tá aí no card e galerinha eu deixei um recado de falar logo aqui no início eu deixei um recado no último vídeo falando que quem comentasse no último vídeo e deu ia tá mandando um presente em recarga de diamante ninguém assistiu até o final então fica atento aí mano se inscreve aqui no canal ativa a notificação assistir o vídeo todo não sei que é meio chato tem horas porque já que já tá no vídeo no jogo mas sempre eu vou tá colocando alguma coisa em mim para tá trazendo ajuda aqui para vocês aí que não tem como recarregar tal também não tem tanto assim como recarregar mas vou tá trazendo aí uma recarga de que seja sem diamante uma recarga até de 20 reais eu tempo vou tá tentando trazer alguma coisa aí para vocês beleza então se inscreve no canal ativa notificação para você não perder os próximos vídeos assistir o vídeo até o final para tá dando essa ajuda aqui para gente beleza meu canal teve uma queda muito grande de viu os cara porque é o free fire você sabe né que eu vou levantar em decadência mas a gente tá aqui ainda tentando trazer os vídeos para vocês beleza então assistir vídeo todo aí quem sabe né pode ganhar diamante aí no decorrer do vídeo também beleza vamos lá é explosões do bicho era incubadora e aqui a recarga da incubadora né para quem fez a recarga e aqui a partir do dia 8 de fevereiro tá hoje aqui dia dia 8 mesmo coração de dragões disponível aqui no diamante royale essa aqui é a skin do diamante royale vamos dar uma olhada lá eu tô com só três tickets velho minha nossa mas só que eu tô com o look de 118 mano então vai dar o que vai dar 120 ali é capaz de eu pegar no com esses três tickets não sei mano vou tentar aqui tá vamos ver o look 118 né velho é possível mano aí vamos ver 119 tem serviço bem que o máximo que eu já ganhei foi com muito de 150 né aí eu acho que peguei ela agora hein peguei ó que o meu look tava alto então peguei com dois tickets aí é claro que às vezes muito muitos youtubers consegue fazer essa proeza aqui e coloca lá na capa peguei o diamante royale com dois tickets diamante mano né mas olha o que que eu tava com uma prova velho então era fácil era fato que eu ia conseguir pegar com pouquíssimo diamantes royale com poucos tickets e a prova tá aqui né dois tickets vou até equipar mano eu nem gosto de roupa feminina mas essa que eu achei bonitinha vou equipar ela vocês viram eu tava como que 118 mano então com 120 eu consegui pegar ela né não é uma coisa assim que se diga ó nossa como ele conseguir pegar rápido mas é porque o look tava alto mano é bonito até mano eu gostei vou começar a jogar com personagem com qualidade feminina vamos ver o que que mais tem aqui é squad bits né essa aqui mas vamos ver aqui ó gente isso aqui eu já consegui completar tudo tá e agora cara depois você completa tudo aqui meu espaço meu espaço já tá quase todo aqui também a galera tá mandando ver ó ó eu consegui 124 o pai conseguiu 123 o atalho de 49 entendeu quando a gente zera tudo aqui consegue tudo aí você consegue lá naquela essa parte aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui no suprimento de drones tá você consegue depois que você zerou tudo pegou tudo aqui você vai pegar as estrelinhas ele que eu falei que explicar né você vai trocar aqui por mais estrela tá então vou pegar esse tipo esses tokens que eu tenho aqui e posso ver aqui trocar por mais uma estrela então vou aumentar mais uma estrela Claro que aqui não tem mais nada para ganhar né a gente já chegou no máximo mas eles vão aumentando aqui a quantidade de estrela beleza só isso a recompensa de login vai ser somente dia 12 tá então ainda não tá ainda disponível e aqui o uso dos pets também ainda não está disponível beleza fechou eu ver o que mais que tem aqui opa aqui ó squad bits desafio do bis derrotar o oponente isso aqui tá começando hoje também vai de hoje é o dia 14 não era aqui ó matando 10 oponente você vai pegar um ticket ouro Royale e os oponentes vai ganhar um tipo de arma e 30 oponente vai estar ganhando essa panela aqui eu vou tentar fazer agora já vou começar a jogar agora já cedo para tentar pegar logo essa panela Beleza é isso galera acho que é isso aqui o que veio aqui para o que vai hoje foi diamante Royale vocês virem que foi fácil né pegar por conta do look e mais uma vez se você tá assistindo até o final deixa teu sol e de sol e de tá coloca assim ó hashtag eu quero e o seu ID tá eu vou tá fazendo uma recarga aí de pelo menos um incêndio aí para você não sei lá uns 10 reais cinco reais eu vou escolher alguém né nos comentários vou fazer essa recada só para quem assistir até aqui o final Beleza é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus eu fui Valeu E aí E aí E aí E aí